Eu tô... faz tempo que eu já tô desse jeito assim, sem motivação pra gravar e agora foi que piorou, né? Uhum. Não é, tipo, a gente tem que gravar explicando as coisas. Ah, acho que melhor, né? Ah, tipo, se tu quiser deixa pra amanhã. Aí, tipo, é o tempo que eu também penso mais ou menos o que é que eu vou falar pros vocês, pessoal. E aí, galera, tô aqui mais uma vez no canal do Wallace. Então, é... eu vou aproveitar hoje porque eu vi que isso era a oportunidade certa de fazer isso. E é uma trollagem, é claro. Sempre tem que ter uma trollagem no canal dele. Eu trouxe aqui uma ideia que é muito boa, que tipo assim, ontem eu falei que ia passar as férias gravando com ele. E eu imaginei quando eu cheguei em casa, assim, fazer uma trollagem de dizer que eu vou passar as férias todinha em um canto. Eu vou inventar, tipo, lá na casa da minha avó, lá nas minhas tias em Fortaleza e tal. E eu vou tentar pegar ele nessa trollagem. Vamos ver se ele cai no celular e eu chamo ele pra cá pra gente, tipo, conversar antes de gravar qualquer vídeo. Pra ele, tipo, ficar ciente e avisar no vídeo que eu não vou estar aqui. E é isso, vamos pra essa trollagem que eu acredito que ele caia. E é isso. Olha aí galera, lá vem ele, ó. Vou esconder a câmera aqui. E eu espero que ele desça. Sim, tu vai gravar o vídeo hoje. Por que tu não vai gravar? É, porque é como eu tinha te falado, tu passou a aula em casa. Eu falei pra tu que eu não estava sem ideia de gravar vídeo porque eu te mostrei o roteiro. Eu tinha feito o roteiro e caio dentro da água. Mas eu sou burro demais pra essas coisas. Porque, tipo assim, sempre que eu vou no banheiro eu vou levar alguma coisa. Aí ele sempre cai dentro da privada. E o pior é que o roteiro caio dentro da privada. Puxa, pô, mano. Vai pegar. Não, mano. Nós estávamos falando que eu vim fazer o vídeo, essas coisas. É, eu lembrei do vídeo de ontem, assim, né? Tipo... É, eu falei que a gente ia passar... Caralho, pegar a mão aí. Água limpa aí. Tipo, continuando. A gente... Ia passar as férias gravando, assim. Aproveitar minhas férias pra gravar. Aí... Quando eu cheguei em casa, minha tia ligou pra minha mãe perguntando se eu queria passar as férias lá em Fortaleza. Aí eu fui e disse que sim. Só que agora eu... Ontem e agora eu me lembrei que eu tinha dito isso. Mas... Eu vou ter que passar as férias lá. Eu já prometi a ela. Aí tu tinha dito que gravar comigo. Eu sei, mas no momento eu esqueci. Porque, tipo, faz um... Faz tempo que eu não vou por lá em Fortaleza. E eu fiquei logo feliz aí. Eu entendo que tu... Eu entendo que tu vai passar as férias lá em Fortaleza. Mas por certo, só tô achando esquisito isso. Porque os pessoal vão... Vão... Pega a perna e não tá nem cadê tu. Porque tu disseram... Ontem nós gravemos um vídeo. E... Tu tinha dito que... Ia ficar gravando comigo. Aí, do lado pra outro, tu soma de novo. Os pessoal... Ih, ele tava mentindo. Ó. Mas só... Tem comigo aqui. Mas só que... Tipo assim. Aí nós pode gravar um vídeo depois. Se tu quiser. Explicando pros pessoal. Por que que tu não vai mais gravar o vídeo. Tá. Tá. Talvez tu vai gravar mais. Só que quando tu voltar de lá. Que tu vai passar as férias lá. Aí quando tu voltar, talvez já... Volte na... Volte das aulas mesmo, né? Uhum. É... Tipo... Um mês passar lá. E... Leva... As férias todinhas, claro. Aí quando voltar... Vai ser... Uma renda. Uma renda. Porque a gente... Urobreta é uma... É uma cidade boa, né? A gente... Sente... Livre pra andar por onde quiser. Fortaleza é uma cidade boa também. Tem vários cantos pra gente andar mais. É aquela coisa. A gente... Fica só dentro de casa. Difícil a pessoa poder ficar saindo. Mas... É isso. Eu não... Posso empatar. Porque... É aquela coisa. Uhum. Tu já passou as férias muito tempo aqui também. E é uma coisa nova pra todo mundo. E aí é como eu tô dizendo. Deve gravar depois um vídeo aqui. Quando eu deixo pros pessoal. Porque aqui tudo vai gravar. Mas... Qualquer coisa. Se quiser voltar a gravar isso. Se caso não... Não der certo pra tu lá. Aí pode voltar a gravar de novo o vídeo aí comigo. Ou eu vou ficar gravando os motovlogs mesmo. Normal depois. Daqui a qual eu posso soltar um vlog. Minha mãe também só tá viajando direto. Minha mãe não para mais de casa pra gravar vlog com mim. Aí eu tô sozinho nessa faixa aí do YouTube. Por isso que eu peguei e falei contigo. Pés no teto. Naquele dia. Que tu vai... Ficar de férias quando. Aí tu falou direitinho comigo. E explicou tudo. Eu... Vamos gravar. Porque eu tava sem ninguém pra gravar vídeo. Uhum. Só que eu fiquei um pouco triste mesmo nessa faixa aí. Porque eu pensei que nós ia aproveitar bastante as férias. Eu... Eu mal estudo. Mas... Quando começam as férias dos outros. É como se eu tivesse ficado... Tivesse passado o ano todo. Estudando. Eu dei graças a Deus. Chega a férias dos pessoal. Todo mundo foi de férias. Matilde. João de Paula. Moçotelli. E eu graças a Deus. Ficou me diferenciando. Que eu não tava nem estudando. Eu fiquei feliz pelos pessoal. A gente passa um ano estudando. A gente não... Eu não tava estudando direito. E eu uma vez perdi na escola. Uma vez perdi que eu fui na escola. Tirei um 10. E não foi nem porque eu fiz a prova direto. Foi só porque eu fui. Acertou o nome? Hã? Acertou o nome? Eu acertei o nome. Ganhei um. Um ponto. Aí eu peguei. Tratei a professora bem. Eu ganhei outro ponto. Aí... Só por ter feito a prova. Ganhei outro ponto. Aí só por eu ter ido. Ganhei outro ponto. E... Só por ter marcado presas. E no tempo lá do muro. Pois é. No tempo lá do muro. Depois da merenda. Eu tenho pulado o muro pra gente ir embora. A professora. Parabéns. Tu mudou. Aí os pessoal dizem assim ó. É... Teve pessoas que dizem assim ó. Tu nunca vai amadurecer. Mas eu amadureci. Eu parei de pular o muro da escola. Pra gente ir embora. Isso já é uma boa... Pois parece. Não é isso. É... É... Brincando. Tirando brincadeira. Para restaurar. Que é... Que é... A gente vai querer gravar agora? É... Eu tô... Faz tempo que eu já tô desse jeito assim. Sem... Sem motivação pra gravar. E agora... Foi que piorou né? Uhum. Não é... Tipo... A gente tem que gravar explicando as coisas. É... Acho que melhor mesmo. É... Tipo... Se tu quiser deixa pra amanhã. Aí... Eu... Tipo... É o tempo que eu também penso mais ou menos... O que é que eu vou falar pros pessoal. Por enquanto eu tô... Naquele clã. Naquele... Um... Impacto que dá nos... Acho que tu já passou por isso. Tu... Tá na expectativa. E de hora pra outra... Tá... Tá errado. Não é... É a vida. A gente tá na expectativa. Eu vou gravar vídeo todo dia. Todo dia vai ser um vlog diferente. Vai ser um... Uma brincadeira diferente. E quando é de hora pra outra aí... Não. Eu não tô botando a cupim em tu. Eu tô... Eu tô... É... Não tô botando a cupim em tu e é. Tu... Tu diz que ia gravar comigo e vai se embora. Eu sei. Mas isso aí foi culpa da minha tia que me chamou. Ah... Quem é a tua tia? A minha tia de Fortaleza. Eu não conheço não. Eu vou procurar a tua tia e depois eu vou falar com ela. Beleza. Ah... Não precisa falar não. Mudando de assunto. Olha ali pô. Meu celular ali. Cadê? Aqui ó. Ah... Não dá nem pra perceber tu tá gravando. Aham. É a tua hora. Por isso que tu vem na frente. Não dá pra ver não mano. Dá pra ver direito na frente. Tá vendo esse coitinho ali. É da cor dos matos. Aham. 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 Eu não sei o que falar não. Aham. Aham. Aí eu peguei. Eu vim pra cá galera gravar mano. E eu... Olha só o que o Diego fez. Ele veio na frente. Aí ele botou o celular. Mostra aquele buraco ali onde o teu celular tava. Olha aqui. Eu tava... Tava metido ali ó. Aham. Tipo assim. Não dava pra ver mano. Mas... Agora eu também quero mais leite. Desculpa. Foi sem querer. Desculpa. Então assim. Esse foi mais um vídeo aí que ele me deu de presente. Foi. Mas eu já tava me arrependo de ter feito essa outra live. Tu botou a culpa toda em mim mano. Tuas expectativas que quebrou ela foi eu. Aí eu já tava aqui. Eu tô arrependido de ter feito isso. Não. Tipo assim ó. Eu sou daquele tipo de pessoa que já assim ó. Não quero te esculhambar. Mas já te esculhambando. Aí eu não quero dizer que a culpa é tua. Mas já sendo. Porque eu disse assim mano. Eu não vou botar a culpa em tu viu. Mas aí eu comecei a falar. Fui falando. Aí de pouquinho em pouquinho eu fui botar na culpa. Teu jeito mano. Fui. Mas valeu. Valeu. Mano. Se tu fosse embora pra Fortaleza. Nem que eu pague um Uber. Eu vou te buscar lá. Tu vai ver. Eu vou. Nem que eu vai de carroça. Eu. Eu chame o teus. Pra ir buscar tu lá. Mas eu vou te buscar lá em Fortaleza. Não vai não. Galera. De passo ele não vai viu. Então. É nóis. Bye bye. Fui. Tchau.